e como é pessoal está tudo é o que se quer hoje já andamos aqui por terras espanholas hoje vim com a burra elétrica a canebo porque vai de certeza que esta avaltinha vai ser a subir também a subir forte e feio e agora mesmo estou perto de torre laguna temos aqui uma descidinha que eu acho que ainda não a gravei costumo gravar o lado direito tem uma descidinha bem empinada depois tem aqui um flowzito mas por este lado acho que nunca tinha gravado e sou capaz de ir para os lados do atazar vamos lá ver se tudo corre bem hoje o tempo está para o reirinho está tem nuvens e está para o frescote está-se bem uma térmicasita dentro está-se bem está há um tempo impec e vamos lá bota aí bora lá estamos aqui na descidinha a descidinha que acho que é nova no canal eu já desci algumas vezes isto mas ainda não acerto com o caminho é que é pessoal das motas que anda por aqui a desbravar já temos aqui um alto buraco ai caralho lá vai isto isto é sempre seria sempre a dar-lhe mas o terreno está seco de caralho e jesu rica e deixa-me-se é calar isto começa a dar um giz tu és tu não mas isto está para dar muito mais giz está tudo já estamos aqui na zona do atazar ao lado agora vou subir aqui este corta fogos corta fogos é no espanhol em português já estou meio burro corta fogos corta fogos não sei como é que se chama em português deve ser corta fogos isto aqui é uma subidinha que nem é bom isto é para de caralho não sei se dá para dar a noção da subidinha só que aqui é onde a vantagem da elétrica para aqueles que não são defensores da bicicleta elétrica é aqui que se vê a diferença porque aqui estou com uma bicicleta analógica atmosférica não sabes isto nem para trás isto é impossível subir se calhar algum que esteja potente com muita força se calhar até consegue subir mas isto para além da inclinação a pedrinha solta que tem é impossível vamos lá curtir então a subidinha e daqui a nada vem a descidinha chegamos aqui ao cume e esta zona não sei como é que se chama aí à frente temos nos tomilhares nos tomilhares que é uma urbanização que está ali não há bocado para ser por lá e aqui do lado esquerdo vê-se aqui uma zona montanhosa que esta zona concretamente faz-me lembrar bastante a Serra da Estrela os glaciais da Serra da Estrela e agora a descidinha que é nova é novidade novidade para mim novidade para o canal que é a primeira vez que é a primeira vez que vou descer esta descidinha que no outro dia tudo o que eu vou descer hoje subi mas isto é para descer não é para subir mas pronto como eu não sabia onde é que ia dar vim explorar um bocado esta zona ai caraca que as plantas estão a arrasar mesmo aqui o guiador ai vamos dando aqui nas mãos que não é assim muito agradável não é mas esta zona pá esquece fogo o maluco é tolo esta zona não está muito longe da minha casa pá e tem um potencial espetacular mesmo o nível de dificuldade é mediano não é muito difícil o único problema são as plantas que estão muito a arrasar e depois temos aqui a estrada que um gajo mete-se aqui de cabeça na estrada eu sei que depois tenho aqui um corte que se não estou em erro está um bocadinho mais à frente já passei a estrada para o outro lado e agora é continuar por aqui tudo bem à esquerda olha ai tem uma zona de abelhas aqui encontra-se muito disso estão lá a ver como é que isto é a descer a de subir é duro a descer deve ser bem melhor vou fazer aqui uma paragenzinha só para vocês terem uma ideia da zona opa se calhar isto outra hora isto foi um glaciar mas isto tem aí umas megas de umas descidas que se vê aí ao fundo lá para frente também vai não sei e se eu nunca explorei teria que dar a volta por trás subir à montanha e depois descer por ali mas se eu vejo aquilo muito reto vamos então curtir aqui o flow zeto flow entre aspas que isto tem aqui muita pedra solta o terreno está bastante seco o terreno está bastante seco nem fala amigo nem mu o terreno está pequeno o terreno está com o da água ai jesus esta merda da a um gás do caralho estou é estou E eu no outro dia subi isto tudo, com a elétrica, com a elétrica mais ou menos chove-se. Ora bem, esquerda ou direita? Pois eu estou a ver que a esquerda vai ter aquela mega subida e aquela subida... Ai que puta Ambrosio! Aquela subidinha deve ser de moto. Esta descidinha, vou te contar, não está má. Tem muita, muita pedra solta. Ou seja, queres travar, já eras. Não tenho aderência rigorosamente nenhuma. E pronto e oxe! Caralho! Tantia! No outro dia para subir. A subidinha. O que eu demorei. E agora foi num ápice. Caralho! Porra! Aqui tem o lagro no outro dia. Tirei aqui umas pictures. Neste lagozito, aqui do lado esquerdo. E pronto! Aqui ó! E agora... Já acabou a festa! Da descida! Mas está, está-se bem! Continuamos aqui à descoberta de novos caminhos pela zona. Este, não tenho a certeza se já o fiz ou não. Mas se já o fiz, tenho certeza que já foi há bastante tempo. Bom 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 bom! Vamos lá ver onde é que isto vai dar. É assim, de primeiras tem bom aspecto. Caminhosito assim, descendo com pouca inclinação de momentos. Com as suas pedrinhas. Ah! Aqui já começa a complicar-se um bocado. Mas se bem! Ah! Eu acho que já fiz isto! Porque aqui vai dar um caminho largo, se estou em erro. Olha! Tem muito, muito flow! Boa! Acho que eu costumo fazer este caminho é de subida. Costumo! As vezes que eu fiz, ou as duas vezes que eu fiz. Mas descida é sempre mais divertido. Agora sobe um bocadito. Mas eu acho que já sei onde é que isto vai dar. Olhe à frente. Acho que se complica um bocado. Aqui esta zona perto de Patones. Tem muito este tipo de pedra. Pedra agroçada. Porquê? Acho que a traseira volta a dar sinais de vida. Não, mas acho que... Não, mas acho que... Agora tenho o amortecedor novo. Não devia dar problemas. Pelo menos em pouco tempo. Aqui é, com certeza. Aqui complica-se um bocado mais. Muita pedra agroçada. Isto para cortar os pneus é uma maravilha. Mas é, faço bem esta descidinha. Que puta! Ai que viló é este. Aqui complica-se um bocado. Ai os bracinhos e as perdinhas. As pernas e os braços reventados. Aqui, aqui, aqui. É isso. Aqui. O terreno está um bocado seco. E eu não apostar muito. Deve dar a pipi pela esquerda. Agora a esquerda à direita. Ai complica-se um bocado. Vamos ver por aqui. Está-se bem, está-se bem. Olha, aqui na parte final. Vou dar com os pedais nas pedras. É que não está com nada. É para terminar em beleza. Olha, está-se, está-se. Muita bem. Mais uma descidinha. Na zona. Que já é perto de Torre Laguna. Esta descidinha também já desci. Mas quase de certeza que não a tenho no canal. E já há muito tempo que não passo por aqui. E é a típica descidinha que estamos a ver nestes últimos vídeos. No vídeo de hoje. Que é muito xisto. Muita pedra destas aguçadas e bicudas. Muita pedra solta. E está-se, está-se muito também. Está-se a descidinha. Também já subi. Para subir também não se está mal. Mas para descer, já se sabe, não é? Que para descer está-se sendo bem melhor. Lua! Lua! Há aqui alguma zona que dá para dar um bocado mais de gás. Vê-se que há bastantes marcas no chão de motos e de gingas. Não, mas está, está poeirinha esta descida. Estas cores de chão também estão castiças. Castanhos vermelhos. Várias tonalidades. Peraí. Peraí. Passo bem. Vê lá. Cheidinha bem sedosa. Não dá para ter algum ritmo. Não dá para abusar muito porque senão também ganhas parte da bicicleta toda. Tem muito desnível. Depois tem aqui alguma zona tipo esta. Que é mais lisinha. Mas eu estou a sentir a bicicleta a querer fugir. Olha, aqui as cores. Boé de castiças. Agora, caguei-me. Porque isto tem aqui uns regueiros do carago. E se tu te metes neles, queres sair e já foste. É, mas a tonalidade da terra é castiça. E das pedras. Aqui já voltámos à zona normal. Agora em frente. E está a descidinha feita. Boa anda. Vamos então à última. Para fechar em beleza. Temos esta que nos leva à Terriola de Torre Laguna. Este primeiro tramo. Está a pedra solta e tal. Tipo, típico caminho largo. Aqui não tem ciência nenhuma. 47 minutos. 47 minutos. Só que do caminho, do caminho largo, isto dá para dar um gajo do carago. Do caminho largo que se está aqui. Que há aqui. Um gajo mete-se aqui à esquerda. E começa a vestança. Aqui o problema é que posso encontrar pessoas a descer. Mas a descidinha... A descidinha é porreira. É bem porreirinha. Que nos leva à Torre Laguna. Com as suas pedrinhas. Soltas. As suas rochas. O seu caminho. Estreito. Olha como ele se complica aqui. Mas um gajo é sempre a bolir. Um gajo ganha um balanço do carago. Jesus. Aqui as plantas. Olha aqui o flow. Olha aqui o flow. Olha aqui o flow. É curtinha mas é fixe. É bem porreira. E está aqui um gajo a curtir sozinho. Mas pronto. É o que há. Pessoal. Está a curtir sempre. Até à próxima.